Música Meu amor não cabe num armário Ele está em todas as coisas No cheiro do meu travesseiro Nas dobras do lençol Na meia jogada sobre o sapato Escondido sob as unhas Na ponta do meu nariz No suor do pescoço Na textura da minha língua Ele está na garrafa que jaz na geladeira Nos livros da estande No jazz que ouço No meu canto Meu amor está no olhar lançado para o espelho Nos cabelos emaranhados ao acordar Na pressa diante de um sinal vermelho Está na lágrima motivada pela lembrança Na roupa estendida no varal Nos breves passeios de domingo Meu amor está nas reuniões de trabalho Nas decisões pessoais No grafite do lápis que rascunha um poema Meu amor está na impossibilidade Está em cada palavra que digo Nos sons que emito Em tudo que penso Está no sorriso guardado para você Meu amor está em todas as coisas Invade qualquer ambiente É o que me forma e me define Ele é infinito enquanto sou Ele é seu Impacientemente seu Onde tem as coisas Ele é seu Pedro Ele é seu Ele é seu Buona Ele é seu Ele é seu Cristo Ele é seu Ele é seu Ele é seu Ele é seu E aí